Salve pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal. Dessa vez aqui eu tô com o BNG Drive aí, já faz bastante tempo que eu não trago vídeo de BNG Drive. E nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo pra vocês aí o mod do Gol Quadrado e da Savira Quadrada, que eu tava desenvolvendo aí no início do ano. Infelizmente eu tive um problema com meu PC, a minha placa mãe queimou, a minha placa de vídeo queimou. Mas eu dei um jeito aqui no meu PC e agora eu consegui ajustar algumas coisas aqui que faltavam aqui no mod do Gol. Esse mod aqui do Gol tem a Savira Quadrada e o Gol Quadrada no mesmo arquivo. Infelizmente eu não vou estar conseguindo fazer uma gameplay mostrando o Gol Quadrado aí andando no jogo e a Savira também. Porque como vocês podem ver o vídeo de fundo aí, tá muito lagado aí, tô rodando o jogo a 10 FPS. E esse é o principal motivo aí de eu não estar trazendo vídeo de BNG Drive. Mas eu vou estar deixando aí o download aí do Gol e da Savira na descrição desse vídeo. Então é só baixar e instalar no jogo. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like aí pra me ajudar. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. É isso aí, valeus. Falou. Falou.